Olá, meu nome é Arthur Henrique, sou diretor da Fundação Perseu Abramo e hoje nós estamos recebendo aqui para uma entrevista o companheiro Rafael Freire, que é secretário de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da Confederação Sindical das Américas. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista da Fundação Perseu Abramo. Bom, eu que agradeço a Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade de estar conversando, em especial a você, de estar aqui comigo coroando, acho que uns mais de 20 anos de militância em comum. Precisa contar isso ao vivo. Precisa. E muito do que nós fazemos hoje na Confederação deve ao nosso trabalho realizado na CUT, quando você foi presidente, depois na Secretaria Internacional. Então, é um prazer. Obrigado, Rafael. Rafael, eu queria começar um pouco com essa retrospectiva histórica. A América Latina vivia, até bem pouco tempo atrás, um processo de fortalecimento dos movimentos sociais, de consolidação das soberanias nacionais, de eleição de vários governos democráticos e populares. A Fundação Perseu Abramo, em 2015, chegou a lançar um livro contando os 10 anos da Alca, da luta contra a Alca, que naquele período fez 10 anos, quando em 2005 a gente conseguiu barrar a área de livre comércio das Américas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas grandes vitórias da esquerda no início dos anos 2000, como é que elas impactaram a vida dos trabalhadores na América Latina. Eu acho que é importante a gente começar lembrando que o que nós tivemos a partir do final dos anos 90, 99 ali na Venezuela, 2000, 2002 aqui no Brasil, deve muito a uma estratégia dos movimentos e dos partidos políticos de esquerda nos anos 90. Ou seja, se nós consideramos os anos 90 como a segunda grande ofensiva neoliberal na nossa região, a primeira vem em 70, início dos 80, aliás, no Chile começou em 73 com o golpe do Pinochet, os partidos de esquerda e os movimentos sociais, em especial o movimento sindical, que conseguiu resistir a avalanche neoliberal dos anos 90, porque tinha uma legitimidade popular, ganhava as eleições, deu uma eleição aqui na Argentina, no Uruguai, nos outros países da América Latina, que conseguiram resistir a essas ofensivas, melhor se posicionaram para o período que vinha. Essa resistência dos movimentos sociais, a existência de partidos políticos de esquerda, como é o caso do PT no Brasil, a Frente Ampla, no Uruguai e outras experiências partidárias pela América Latina, levou que conjugasse dois fatores. A falência do paradigma neoliberal no final dos anos 90, prometeram uma coisa e não entregaram no final dos anos 90 e os movimentos de partidos políticos que resistiram. Aí nós tivemos a ascensão de vários governos de esquerda ou progressista na região e a gente começa os anos 2000 com uma disputa muito forte nas Américas. Quando eu falo da resistência, vamos nos lembrar que em 94, quando foi lançado a ALCA, já começamos as articulações. A CUT teve em 95, no México, nas primeiras articulações do NAFTA, que era o Tratado do Comércio América do Norte. E depois, em 97, criando a Aliança social continental e a campanha continental contra a ALCA, numa marcha de 10 mil pessoas em Belo Horizonte. Então, esses movimentos levaram que quando a gente acendesse os governos de esquerda, tivesse uma melhoria. Na crise que a gente tinha no mundo, era na América Latina as melhores condições de construir algo pós neoliberal. Qual é o resultado de 10, 15 anos de governos progressistas de esquerda? O resultado é, mesmo a América Latina sendo o continente mais desigual do mundo, foi o continente que mais avançou no combate à desigualdade. Isso na geração de empregos, a diminuição da pobreza, a inclusão de serviços públicos é muito importante, o combate ao analfabetismo, por exemplo, na Venezuela, o atendimento de saúde nos diversos países. Então, na realidade, o que nós tivemos em 2005, quando chegou 2005, conjugando duas coisas, uma campanha muito forte de luta contra a ALCA, campanha continental contra a ALCA, o lançamento do Fórum Social Mundial em 2001, em Porto Alegre, e a presença do Lula, do Chávez e do Kirchner, do Nestor Kirchner, como um núcleo de governos, além de outros, Tabaré e outros governos, leva com que na Cumbre das Américas de Martel Plata a gente derrote a ALCA. Então, na realidade, 2005 é um coroamento de um processo de lutas que vinha se dando e a presença de governos. Eu não acredito que se nós tivéssemos só os governos progressistas sem um grande movimento por trás, a gente tivesse conseguido. E também não acredito que só os movimentos, sem a presença desses governos, também conseguissem se derrotar, porque em 2005 foi a maior derrota do governo dos Estados Unidos na região do ponto de vista comercial. Então, nós chegamos numa década de muito avanço com uma experiência importante e com a presença desses governos. Perfeito. Essa articulação e essa integração e a importância de ter tanto os movimentos mobilizados e organizados, quanto a eleição de governos democráticos e populares com sensibilidade para as pautas é realmente fundamental. Mas eu queria te provocar um pouco do que aconteceu depois. Você tem toda uma luta, digamos, quase que unificada em torno da luta contra a ALCA, unifica movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos no continente todo, barra a luta contra a ALCA. E a sensação, pelo menos, que nós temos é de que, pós a luta contra a... Primeiro, a luta pela democracia, pela liberdade, pela garantia da democracia no continente, depois a luta contra a ALCA e parece que depois as pautas se diluem. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião a respeito do que vem depois dessa situação, qual é a tua interpretação, a tua avaliação aí dos fatos. Primeiro, a gente acha que tem que entender que tem toda uma geração na América Latina. Se você pega a América Central, eram países que vinham de guerras. É o Salvador, Guatemala, Nicarágua. Aqui na América do Sul, a gente vem de ditaduras. Então, essa geração que construiu as lutas de resistência nos anos 80, nos anos 90 e chega a esses governos nos anos 2000, enfrenta um momento político que não tinha fórmula. Segundo, as realidades dos países, desses governos, eram muito diferentes entre si. O primeiro erro que eu acho, de alguns movimentos, foi tentar classificar como uma coisa só e tentar comparar um governo com outro. Esse eu acho que foi um erro importante. Esses erros levaram à não capacidade nossa de articular regionalmente uma agenda propositiva, porque até 2005 a nossa agenda era de resistência. Então, a resistência unificou todo mundo. Quando chegou na ideia de fazer uma proposição, o que propôs, aí houve uma certa dispersão. Esse movimento que a gente construiu, ela toma caminhos diferentes, mesmo que não sejam antagônicos, mas, por exemplo, os governos considerados a alternativa bolivariana da ALBA, construíram a articulação deles. Os movimentos sociais, a ALBA, os partidos políticos da ALBA e etc. Que era Bolívia, Equador, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, que eram os núcleos desses países. E passaram a se articular nessa alternativa bolivariana. Outros movimentos que disputavam a integração, seja o novo tipo tradicional, o Mercosul, depois a Unasuel e sei lá, que começaram a cuidar disso, sem um ponto de contato. Na minha opinião e com muito respeito, alguns partidos políticos de esquerda, desses governos, voltaram à agenda puramente nacional pela demanda dos governos progressistas. Então, a gente não via uma articulação partidária com o projeto regional. Eu costumo dizer que o movimento sindical estava muito mais avançado e com muito mais acúmulo programado para uma integração regional do que os partidos de esquerda. Então, levou a isso. E uma certa dispersão de cada um cuidando dos seus setores. As mulheres cuidando dos seus temas, feminismo, etc. O movimento sindical reconstruindo ou construindo o movimento sindical das Américas que vem no processo de construção da CSA. Então, uma demanda muito importante. E uma certa dispersão. É o que marca esse... Marca esse período muito fortemente. Uma tendência muito forte a voltar à demanda nacional. A responder às demandas nacionais. E voltar para dentro. E voltar para dentro, etc. Então, nós passamos um período importante aí. Eu acho que tem que analisar também que nesse período houve uma crise. Isso é polêmico, mas houve uma crise no Fórum Social Mundial. Ele já não articulava os principais setores de mobilização. Se transformou muito em uma ideia de debate, etc. Que é um debate que levou ao que a gente tem hoje. E a não capacidade nossa de construir pontos de contato de experiências diferentes. Isso a gente só vai fazer depois que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, eu acho que essa característica de a gente não conseguir formular uma proposta poderosa sobre a integração dos povos. E nessa proposta da integração dos povos, conseguir articular movimentos, organizações sociais, partidos políticos e uma agenda governamental, ela é muito importante. Por mais que o Mercosul tenha avançado, ele avançou muito pouco nos governos progressistas. Acho que teve duas iniciativas importantíssimas que hoje estão sendo atacadas pelo conservadorismo, que é a criação da Unasul, que ela não parte da criação de uma área de livre comércio ou uma união aduaneira. Mais integração. Mais integração política de outra natureza. E uma coisa muito importante também, que é a criação da CELAC, que foi no governo Lula, criado em Salvador, a gente estava presente. Você, inclusive, foi na CELAC falar em nome dos movimentos e do movimento sindical, que era a primeira experiência histórica que a gente tinha na nossa região sem a presença da Espanha, Portugal ou Estados Unidos. Então, isso era muito simbólico na construção de América Latina e do Caribe, numa articulação da América Latina e do Caribe. Então, esse período é muito caracterizado por muito movimento, muita demanda, avanços importantes e, para ela, isso, dispersão. Dispersão das pautas comuns. E qual é o objetivo da reunião, então, acontecida em 2015 em Havana, em Cuba, dentro desse contexto? E também aproveitando um pouco, não fruto da dispersão, porque, evidentemente, a vida segue com tentativas de contra-ofensiva, como estamos assistindo agora e eu queria aproveitar também para você falar um pouco da conjuntura nesse último período. Nós temos o golpe no Brasil, Macri na Argentina, os problemas na Venezuela que o Maduro está atravessando. Quer dizer, você tem um conjunto de... E de forma muito rápida, de regressão ou de contra-ofensiva neoliberal na América Latina, que é assustador, inclusive, do ponto de vista de você enxergar que até bem pouco tempo atrás a gente estava com este conjunto de iniciativas debatendo se Equador, Venezuela e Bolívia, porque tinham tido maioria nas suas constituições, no seu parlamento, conseguia avançar. A gente estava num debate de produzir novas sínteses, de produzir novas propostas e estamos assistindo agora uma certa volta a um período de necessidade de resistência aos ataques neoliberais. Queria que você falasse um pouco desse conjunto de questões que a gente está assistindo agora na América Latina. Então, nós aproveitamos a data de 10 anos da derrota da Alca, e aí é 15 anos já de experiências de governo e alguns entrando em crise, como você estava falando aqui, e também a existência na América Latina de golpes de Estado, de novo tipo, seja o golpe no Haiti, depois em Honduras, Judiciário Parlamentar, e no Paraguai, Parlamentar Judiciário, que vinha consolidar em 2016 o golpe depois no Brasil. Nós aproveitamos a data da comemorativa dos 10 anos da derrota da Alca e propusemos reunir o máximo possível de movimentos e organizações em Havana. Havana. Por que Havana? Porque Havana tinha um simbólico dos encontros hemisféricos da luta contra a Alca, que eram realizados em Havana, alguns com a presença do então comandante Ildeo Castro, que teve nos encontros nossos, o Chaves teve também nos encontros nossos, o Evo Morales, antes de ser presidente, teve nos nossos encontros lá em Havana, então aproveitamos o simbólico e reunimos. O debate que nós produzimos em Havana é nós estamos num momento de uma mudança na nossa região, o período dos últimos 10 anos, ele estava sob ataque, e é bom, Arthur, lembrar que nós, alguns anos antes, dois, três anos antes da crise aqui, nós já debatíamos com Lula e Mujica, no Uruguai, sobre os perigos e os riscos que os governos progressistas e nossas experiências estavam sofrendo na América Latina. Ninguém previa isso. O que a gente enxergava? Um certo esgotamento do programa, esgotamento do modelo de aplicação das mudanças que nós fizemos na nossa região e queríamos nos preparar para isso. Havana debate isso. Nós trabalhamos muito fortemente, nós que eu falo do movimento sindical, da CSA, muito fortemente de tentar tirar tudo que é preconceito entre os movimentos, ou seja, chamar o maior número de movimentos possíveis, trazer essas experiências que se dispersaram, que a gente estava comentando antes, e dizer o seguinte, nós estamos entrando num período que ou a gente volta a ter uma articulação regional de resistência, ou nós podemos desacumular muito forte nesse atual período. O que nos mostra a crise, a atual conjuntura? Que o debate que a gente fazia, se o governo Chaves era melhor que o governo Lula, se o da Alva... era absolutamente desnecessária, porque, como a gente tinha falado antes, eram realidades diferentes. Porque se o modelo, se o modelo por si definisse, a gente não tinha crise na Venezuela. O problema é que não perceberam que o ataque que tem das iniciativas do capitalismo hoje, ele é muito mais forte do que qualquer debatezinho, ser mais esquerda, mais à direita, etc. A gente não conseguiu juntar uma ideia de muita população organizada, de se apropriar dos avanços para enfrentar o que era uma ofensiva do capital que a gente está enfrentando hoje. Então, eu acho que essa análise nos leva e nos levou em Havana a dizer que nós temos que ver qual é o centro dos ataques que a gente está sofrendo, quais são os principais agentes desses ataques, e quais são os instrumentos desses ataques. Se a gente conseguir localizar de maneira prioritária esses três elementos, a gente consegue, novamente, construir uma ideia de uma resistência e uma unidade muito forte. Então, a Havana serviu para a gente identificar isso e propor o que é essa rearticulação dos movimentos e não cometendo erros. Assim, tentando não cometer erros. Qual é um erro que a gente não vai, que a gente está evitando cometer? Fazer um debate entre ONGs e movimentos. Então, esse debate que vai existir no Fórum Social Mundial não vai consumir nossa energia. Segunda coisa, nós vamos juntar organizações e movimentos com a pauta e não vamos cair na tentação que o ambiente seja um ambiente interno de disputa entre os movimentos. Porque você é mais isso, você é mais aquilo, não. Ou os culpados pelo... Ou os culpados e etc. Então, respeito à dinâmica de cada um. Ponto. Então, e olhar para frente. E olhar para frente. A terceira coisa que está nos movendo é assim, independente do tamanho ou da forma de organização desses movimentos e organizações, nós achamos que aqueles movimentos que têm mais condição organizativa, mais representação e mais condição estrutural têm que aportar mais. Então, nós estamos muito claro isso e o movimento sindical é um dos movimentos que tem mais condição e a ideia é que nós possamos abrir nossa estrutura e a capacidade de mobilização nossa para construir esse movimento mais amplo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo ou a gente deve estar muito... Qual é a tua análise em relação à vitória do Trump nos Estados Unidos? E como é que se dá? Ontem eu assisti ao primeiro ato da assinatura dele com a saída dos Estados Unidos do TPP já anunciando que vai discutir a saída dos Estados Unidos do NAFTA. Ou seja, aquilo que ele falava na campanha em relação aos acordos comerciais do ponto de vista do seu discurso nacionalista em termos de uma América para os americanos, gerar emprego para os americanos e tudo mais, vai privilegiar os acordos bilaterais e não os acordos da forma como estavam sendo tratados e tratados comerciais mais amplos e tudo mais. Isso, de certa forma, para quem está não de fora, mas para quem está analisando, é quase uma... uma coisa era a luta contra a ALCA, que também era um tratado e uma área de livre comércio das Américas. Então, nós temos hoje também essa questão do livre comércio e do protecionismo como elementos de uma disputa na América Latina. Eu queria te ouvir um pouco e também o papel, evidentemente, do movimento sindical em relação a isso, já que o movimento sindical nestes tratados de livre comércio sempre teve uma postura muito clara de ser contra os tratados de livre comércio, não estou aqui dizendo que o movimento sindical agora vai parabenizar o Trump pelas suas... Mas de que forma vocês estão enxergando o simbolismo da eleição do Trump e o papel do movimento sindical nessa conjuntura na América Latina? Eu acho que tem alguns elementos. O principal simbolismo é, se não a falência, uma crise profunda do que era, pelo menos nos Estados Unidos e a gente está vendo em outros países, o que era a apresentação de algo mais democrático. Então, essa apresentação de algo democrático, mais democrático, dentro do sistema que tem hoje, não responde mais às demandas da população. Então, a ideia do novo apresenta. O segundo, uma onda conservadora importante que o fenômeno Trump não está isolado, apesar de ser o principal país que a gente tem hoje, ele não está isolado em outras experiências de alternativas. Então, isso, o primeiro debate é nos levar a dizer o seguinte, o que nós queremos apresentar para a população? Porque se apresentar o mais do mesmo, vem o mais conservador, pelo menos nesse período. O segundo elemento importante que eu acho que a gente tem que aprofundar e os companheiros e companheiras dos Estados Unidos podem nos ajudar muito, seja da EFLC, seja das organizações sociais ou das universidades ou dos movimentos, é avaliar o fôlego do governo Trump, porque o Estado estadunidense, ele é muito mais forte do que um presidente. E as corporações também. E as corporações internas, etc. Claro que a maioria na Câmara de Deputados e no Senado e a possibilidade de uma maioria na Corte, no Supremo, cria um ambiente de maior liberdade para o Trump. Agora, tem que ver que os interesses dos Estados e das corporações às vezes é maior do que as iniciativas do presidente. A terceira coisa que eu acho importante ressaltar na eleição de Trump é que ele não mentiu. Diferentemente de Macri, na Argentina, que não falou o que ia fazer, o Trump falou. Vou fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. E muita gente duvidava. E muita gente duvidava. E está fazendo. Agora, eu acho que mesmo do ponto de vista conservador, aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho, o simbólico do fim do TPP é muito importante. Agora, isso a gente tem que ver qual é o futuro do que se articula. Por que o TPP acaba com a saída dos Estados Unidos? Porque existe uma cláusula interna no TPP que diz que tem que ter o consenso de 80% dos países que fazem parte do TPP. Os Estados Unidos é 20%. ou mais de 20%. Quando os Estados Unidos saem, a cláusula do consenso acaba. Por isso que vai acabar o TPP. Só que já começam iniciativas de rearticulação de outros países nessa ideia de construir essa área de livre comércio. Aí nós temos que ver o papel da China. Ele está brigando muito com a China. Quando ele tira as empresas automobilísticas e volta para a tira doméstica e volta para os Estados Unidos, o que a China faz? oferece lá no México a alternativa automotiva. Então, nós vamos criar um cenário do ponto de vista comercial muito forte e aí tem que ver o papel da China. Qual é o grande problema do meu ponto de vista que não dá para comemorar essa postura do Trump em relação ao TPP? Porque a saída do TPP é acompanhada de uma política absolutamente xenófoba. Então, ao mesmo tempo que sai do TPP, ele ataca os migrantes de maneira muito forte. Quando ele fala América para os Estados Unidos, desconfio que é para os Estados Unidos, branco, nativo, etc. nativo, lá no... Então, quando é acompanhado de uma política xenófoba muito forte e um nacionalismo conservador e etc., o ponto positivo é que desarruma o capitalismo mundial. Mas, ao desarrumar, nesse caso específico, a demanda interna dos Estados Unidos para o movimento sindical e outros movimentos é muito forte. Espero que resultados imediatos do ponto de vista econômico não criem um canto de sereia para alguns movimentos. Agora, existem impactos muito fortes. Se os Estados Unidos saem do TPP e voltam para a sua economia interna, o primeiro sinal do Banco Central é aumentar os juros. Aumentar os juros nos Estados Unidos significa, no sistema hoje, sair os investimentos que tem em outros países, voltar para os Estados Unidos e países como o nosso, o dólar, subir. Que necessariamente não é tão ruim para um setor da economia. Mas, complica a outra. Então, eu acho que esse quadro do Trump tem que ser melhor avaliado. O problema é que, mesmo com a briga que ele tem com a Europa, na Europa a gente também tem uma onda conservadora muito forte, uma diretização da Europa muito forte, com a volta de uma crise dos refugiados, uma volta da xenofobia muito forte, a volta do partido dos conservadores. Na França, o risco na França de a gente ter a direita ou a extrema-direita, você não tem a falência do Holande como alternativa, cria um processo na Alemanha e na França como os dois principais países muito complicado que reflete na situação interna nossa aqui. E aí, a América Latina, com essa ofensiva que nós temos interna ou de golpes ou nessa onda nova neoliberal, que ela trabalha dois pontos importantes. E aí, a eleição do Trump tem a ver com isso. A atual fase do neoliberalismo que tenta se implementar na América Latina, ela é incompatível com a democracia. É incompatível. O que não foi nos anos 90. Nos anos 90, o projeto neoliberal teve legitimidade popular. Ganhava as eleições em primeiro turno. Então, é incompatível com a democracia. Esse programa que está sendo executado no Brasil, ele não passava pelo crivo popular. Então, precisa um ataque à democracia para se implementar esse programa. e o estudo da Oxfam que revela que não é só o planeta, mas o Brasil, seis pessoas concentram a renda de 100 milhões de pessoas. Então, é essa turma que está por trás. Não é os bobos lá, os tontos dos deputados. Tem nome, tem RG, tem CPF. E um CNPJ poderoso. CNPJ poderoso. Então, eu acho que o primeiro elemento que a gente tem que entender é isso. Aí, tem duas outras situações. Nós estamos vivendo isso na Venezuela, um ataque fortíssimo ao governo Maduro, independente das características do Maduro ou do governo. O que está em jogo na Venezuela é derrotar de vez a experiência bolivariana com uma crise produzida de maneira muito forte nos grandes empresários lá, pela mídia e etc., que leva um processo interno. Porque, na hora que você ganha muito quando você tem um cenário econômico positivo. E, em um cenário econômico negativo para a população, você abre uma crise muito imediata. mexe no bolso na realidade das pessoas. E, na Venezuela, eles criam uma crise de abastecimento. Na crise de abastecimento, quando a população não tem sabão em pó, pasta de dente, sabonete, remédio e etc., o sentimento de querer outra coisa é muito forte. Então, a crise produzida não é uma crise entre aspas que não existe isso, não é uma crise natural de um modelo que vem. É uma crise produzida dentro da Venezuela para o desgaste. E, na Argentina, o Macri, e nós participamos diretamente do segundo turno na Argentina, o Macri não apresentou nada do que está sendo feito, do que foi feito na Argentina na eleição. Nada. Era uma Argentina unir a Argentina, uma Argentina de paz, uma reconstruir a Argentina, voltar a Argentina grande e aplica um programa de ataque muito forte com tarifáceos e etc. O que eu acho, Arthur? Que os movimentos e nós devemos ter muito presente. Nós não podemos enxergar o momento atual como o momento definitivo. Ou a gente abre a ideia de um ciclo mais longo de disputa ou a gente não vê saída. onde eu estava conversando com um amigo nosso, um amigo da nossa geração, que ele dizia uma coisa interessante que depois eu comecei a pensar e eu acho que nós dois devemos ter passado por isso. Em toda a reconstrução que nós fizemos nos anos 80, construção do PT, construção da CUT, reconstrução dos movimentos e etc., nós chegamos no processo das eleições diretas. Você lembra que a gente foi derrotado no Congresso a decepção de uma geração inteira? Parece que não... acabou, acabou, não tem mais jeito, está tudo perdido e não estava. A gente abriu um período novo, abriu tal, mas ao colocar uma perspectiva mais longa de disputa, a gente chega nos anos 2000 diferentes. Eu acho que o comportamento nosso é agora. Quais são as diferenças que a gente tem, do meu ponto de vista, em relação ao período anterior, aos anos 90? Os três fatores básicos. primeiro, os movimentos não estão derrotados e dispersos como estava nos anos 90. A capacidade de reunificação é muito forte. Na crise da Argentina em 2001, os movimentos levaram cerca de dois anos para ter um processo de unificação mais forte. Um ano e meio. Nessa crise do Macri, levou três meses para rearticular forças importantes. Já estava. Por quê? Porque estavam de pé. No Brasil, a mesma coisa. No Brasil, a gente tem um movimento importante vivo, tem as frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, tem o partido. Então, essa é uma diferença importante que tem que ser analisada e como reposiciona. O segundo elemento importante, que eu acho, é que o povo experimentou a inclusão. Independente dos nossos erros, de não ter atraído a população, que acendeu a inclusão de maneira muito forte, que o nosso governo não disputou ideologicamente isso. Aliás, pesquisas da fundação já demonstravam isso, valores e etc. Exatamente, só pelo consumo, mas experimentou. Aí ninguém quer voltar. Aí quando você perde, quando você nunca teve, você não sabe o que é. Quando você já teve e perde, é um outro elemento. E o terceiro elemento importante que eu acho é que eles não têm programa a longo prazo. O que está sendo feito no Brasil, na Argentina, na América Latina em geral, a tendência é abrir uma crise muito maior do que foi a crise de 2015, 2016. Então, se a gente pega esses três fatores e amplia o ciclo de disputa, o horizonte, e isso tem que ser trabalhado com novas gerações, a turma que tem 30 anos de idade hoje, a turma que tem 25 só experimentou o Lula e a Dilma. Claro, claro. Não somos nós que pegamos o fim da ditadura, pegamos os anos 80, os anos 90. Então, o debate com essa geração era muito importante de abrir que a história não acaba, que não termina. Então, eu acho que esse é um elemento muito importante na avaliação do quadro que nós temos hoje no planeta. Agora, eu costumo dizer o seguinte, ou nós e os movimentos em geral, os partidos políticos aqui na América Latina e no mundo têm a ideia que nós estamos disputando se nós vamos ter um novo padrão civilizatório ou se nós vamos ter um retrocesso civilizatório. Se a gente inserir os nossos movimentos nessa ideia, eu acho que fica mais fácil construir uma agenda de resistência e de avanço posterior. Pouco pegando agora essa última frase tua que eu acho que simboliza bem o sentimento de uma parcela grande da juventude, por exemplo, que fala de qualidade de vida, de um outro planeta, as discussões em torno, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, que pouca gente dentro dos partidos tradicionais de esquerda ou mesmo dos movimentos aprofunda esses debates. eu sei que a CSA ao longo da sua atuação nesse último período fez muito esse debate também junto com a plataforma com a Plada, plataforma do desenvolvimento, mas eu queria que você contasse um pouco da jornada pela democracia contra o neoliberalismo. Eu estava no Fórum Social de Migrações aqui em São Paulo em julho de 2016, em julho, se não me engano, quando a CSA participou e lançou na verdade essa jornada. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência da jornada, qual é o objetivo e esse um ano, eu sei que teve atos em novembro em vários países do mundo, a gente acompanhou e queria que você falasse um pouco se isso nessa conjuntura atual não é também cada vez mais essa jornada se encaixa nessa postura de se tentar construir essa unidade realmente em torno de temas tão importantes quanto a democracia e a luta contra o neoliberalismo nessa nova conjuntura que a gente está vivendo na América Latina. Fala um pouco da nossa jornada. Muito boa isso. Primeiro que assim, voltando a um tema anterior, a jornada foi aprovada em Havana em novembro de 2015. A gente aprova. Nós identificamos na jornada quais são os pontos de unidade. O primeiro ponto que a gente defende é a luta pela democracia sem entrar no debate que democracia. Entrar naquela é democracia burguesa, é democracia isso, é participação. Não. O ataque que a gente tem hoje dessa onda neoliberal é contra a democracia seja ela qual for. Então, a luta pela democracia na nossa região. Isso dialoga com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, com o Venezuela, com o Equador, com o Nicarágua, com o Salvador e Estados Unidos, com o Trump, etc. O primeiro elemento é nós queremos juntar a gente para defender o marco democrático. O segundo elemento é identificar quais os instrumentos de ataque que a gente tem hoje. Aí são os tratados de livre comércio, de velho ou de nova geração. TISA, TPP, que agora foi por ralo, União Europeia ou os bilaterais, etc. Então, a ideia de construir que os tratados de livre comércio são incompatíveis com o desenvolvimento nacional de países da América Latina. Ou a gente tem um outro modelo de relação comercial exterior, que ninguém é contra o comércio exterior, mas um modelo em que a América Latina possa, primeiro, se posicionar melhor no mundo. Segundo, construir uma ideia de uma vez por todas de uma complementariedade. Essa ideia do interesse nacional para mim é uma grande bobagem. O interesse nacional nacional hoje são interesses das seis pessoas mais ricas aqui desse Brasil. Ou das oito. Ou das oito, ou de outros países, etc. Que se transforma no interesse nacional, que o Congresso transforma o que é o interesse nacional em uma agenda conservadora. Então, a ideia de uma complementariedade, portanto, a luta contra os tratados de livre comércio. O terceiro elemento, quais são os agentes hoje que funcionam e que mandam no mundo? As grandes transnacionais. Seja ela do capital financeiro ou não. Então, uma luta muito forte o que são as políticas transnacionais e o que hoje no mundo é caracterizado como uma nova divisão internacional da produção do trabalho, que são as cadeias de valores. Então, hoje uma multinacional não produz suas partes, peças, componentes, etc., num país onde você criava toda uma rede, uma cadeia produtiva, exato. uma cadeia produtiva daquela... Hoje você, o mundo circula por navio ou por avião naquelas condições de maior exploração dos trabalhadores, preços mais baixos, não pagamento de impostos, evasão fiscal e essa cadeia de valores que se chama organiza a forma de produção hoje. Então, nós temos que atacar isso. nós não podemos ser vocacionados a produzir soja ou um tipo de parafuso. Nós temos que ter uma ideia de um desenvolvimento primeiro de uma indústria mais ampla e de uma capacidade de produção que atenda aos interesses do povo brasileiro e da nossa região. Então, uma luta muito forte contra as internacionais. E o quarto ponto, a ideia e a defesa da integração. A gente não pode abandonar com toda a crise que possamos ter no Mercosul o ataque desse chanceler brasileiro que está destruindo muito rapidamente o que foi acumulado nos últimos anos. Não podemos abandonar a ideia de uma integração entre nós, entre os povos nossos aqui. Esses quatro pontos é a agenda da jornada. Agora, Arthur, nós lançamos a jornada em novembro, nós fizemos a primeira reunião dos movimentos em março, no Uruguai, uma segunda reunião em maio e lançamos em julho no Fórum Social de Migrações. E apontamos que 4 de novembro, que era a data do ato de Mar del Plata, dos 10 anos, fosse um ato de mobilização nas Américas. Então, você teve agosto, setembro e outubro para mobilizar. O que nós ficamos impressionados? Mesmo com pouco tempo e ainda não atraindo todos os movimentos que existem, o ato constituir, os atos feitos nas Américas foram muito impressionantes. Nós tivemos ato entre 27 de outubro até 20 de novembro. Não girou só ali porque tinha vários problemas. Tinha o problema da eleição nos Estados Unidos, tinha o problema no México, por exemplo, que é o dia dos finados, dos mortos que para o país. Então, 2 de novembro não dá para competir ali. Mas, houve mobilizações importantes nos vários países. É bom lembrar que na jornada do Uruguai, no corte de novembro, que teve uma paralisação nacional de duas horas, teve uma marcha em Montevideo e um ato público massivo teve a presença da presidenta Dilma. Sim. Levado por quem? Pelo movimento sindical. Pelo PIT-CNT. Pelo PIT-CNT com aval nosso e articulado por nós da CSA. Então, nós lançamos a jornada para tentar reunificar as lutas e apontar uma ideia de uma resistência e de avanços comuns. Quais são os elementos mais importantes que eu acho ou um elemento central da jornada? É constituir um ambiente político, social na nossa região. Esse ambiente de encontro das diversas forças que lutam para... Com esses objetivos. Com esses objetivos. Cada um tem suas agendas, mas com esses objetivos, claro, para a resistência e para disputar esse ciclo histórico e voltar a ofensivas na nossa região. É quase como... Desculpa, mas é quase como uma tentativa realmente de voltar a ter um foco em torno de dois ou três temas importantíssimos que unifiquem esse conjunto de apoio. Exatamente. Muito bom. O que eu acho importante, Arthur, é que nós lançamos a ideia, dentro da coordenação dessa jornada, lançamos a ideia que tem que ampliar o leque de forças políticas. Então, o que nós estamos querendo? Não é só juntar agora organizações e movimentos sociais. Nós queremos ampliar. Então, nós queremos que os partidos políticos, democráticos e de esquerda, participem da jornada. Perfeito. E nós queremos que as forças de esquerdas e progressistas que estão dentro do Estado participem. Então, nós queremos, por exemplo, trazer os parlamentares, todos nas Américas, todos, do Bernie Sanders ao Mugico, que é senador, trazer esses parlamentares juntando os do PT, o PCdoB, os da esquerda aqui do Brasil, para que possam se reunir e complementar, ou seja, juntar a força nisso e juntar os partidos políticos. Nós estamos conversando com a Frente Ampla, queremos conversar com o PT aqui do Brasil para que possamos criar um encontro também de partidos. É mais delicado e nós temos que respeitar a dinâmica dos partidos. Nós não vamos dar fórmula para os partidos. Agora, achamos que tem que ser algo mais amplo que o Fórum de São Paulo. Para que não caia no debate institucional. Aí, quais são os passos que a gente vai dar daqui para frente? Nós da CSA apresentamos em novembro, no balanço, novembro de 2016, na reunião de balanço da jornada, a continuidade de 2017. Agora nós vamos ter uma reunião que vai apontar o que vai ser 2017. A proposta nossa é que em 2017 nós façamos uma inversão da lógica. Nós fizemos em 2016 o encontro hemisférico, em 2015 o encontro hemisférico, em 2016 as lutas. Então, nós queremos começar em 2017 com lutas simbólicas importantes no marco da jornada. Aproveitar as datas comemorativas, oito de março onde puder, primeiro de maio onde puder, sete de outubro, que é o trabalho dessa semana onde puder. As datas comemorativas dos camponeses, dos indígenas, das mulheres, dos jovens, e fazer manifestações massivas, públicas, no marco da jornada, com a agenda da jornada. O segundo é juntar ou definir quatro ou cinco países que daqui a novembro nós vamos fazer mobilizações da jornada. Então, eleger aí, então no mês de maio vai ser um, no mês de julho vai ser outro, no mês de setembro outro, no mês de outubro outro. Para mostrar a ideia da mobilização continental. E propor que no final de novembro, sendo flexível aí a data, nós possamos fazer um grande encontro da jornada. Para que todos se vejam. Então, a ideia nossa é fazer esse encontro em Montevideo, que é o país que mais pode ser anfitrião desse encontro com condições favoráveis. A ideia nossa é juntar umas 10 mil pessoas em Montevideo em novembro e aí trabalhar os setores todos e ir para lá. Então, os trabalhadores se reúnem, as mulheres, os jovens, indígenas, ambientalistas, etc., propor o encontro de parlamentares aí, propor o encontro de partidos políticos aí, nesse ambiente do território em Montevideo, do território da jornada, e organizar quatro eixos comuns de debate. Democracia, transnacionais, tratados de livre comércio e integração. Nesses quatro eixos, todos se juntam. Aí não vai ser um movimento sindical para todos. e terminar com a plenária de convergência. Nessa plenária de convergência, aí a proposta da CSA é que estejam todos. O que saiu dos quatro eixos, os partidos políticos, os parlamentares, e nós estamos trabalhando com muito cuidado porque tem muito movimento e organização que tem muito preconceito com os partidos. mas nós queremos vencer esse preconceito. Vencer e mostrar o seguinte, aquilo que a gente estava conversando antes da Alca, se fosse só os partidos, a gente não conseguiria derrotar a Alca, se fosse só os movimentos, também não. Por mais que nós tenhamos um movimento social poderoso e forte na nossa região, nós não voltamos a disputar o poder nos nossos países se não tiver partido político forte. É boa aventura falava isso no Fórum Social Mundial, inclusive de um certo, você tem muito hoje a negação da política pela direita, daqueles discursos como a gente assistiu aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, nessas últimas eleições, a negação da política pela direita. Mas tem uma negação da política também pela esquerda que é muito complicada e tem que tomar cuidado, que é um pouco essa de achar que você pode tomar o poder sem precisar, você pode fazer a revolução sem precisar tomar o poder ou você pode ter um movimento social autônomo independente que independente dos partidos e do Estado vai, é quase uma coisa meio, e ele dizia isso no Fórum Social Mundial. Eu acho que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo no Brasil também estão demonstrando, eu acho que para todos nós, tanto movimentos quanto partidos, que é essa necessidade de se juntar em torno de um espaço para debater questões comuns. Ainda tem muito pela frente, mas é uma demonstração, claro, porque a gente tinha até bem pouco tempo atrás as reuniões das centrais sindicais, mas não tinha os partidos e os movimentos, há uma disputa, então acho que essa é uma grande, e aí a fundação Perseu Abramo e as fundações dos partidos de esquerda podem ao longo desse ano de 2017 ajudar muito nessa construção de mobilização, de, então queria que você falasse aí do papel nosso dos partidos que você já está falando junto a essa articulação da jornada, mas principalmente também o que a gente pode ajudar enquanto fundações nesse processo, além de estar demonstrando e trazendo você aqui para falar sobre essas questões e todo mundo ficar sabendo, mas também ao longo desse ano de 2017 como a gente pode ajudar dentro dos nossos limites aí, mas com certeza vamos estar juntos. Eu acho que você está absolutamente certo em identificar essa coisa dos limites dos movimentos. Você lembra da crise 2001 na Argentina? Tinha um movimento social poderoso, poderoso na Argentina, tudo, corte, paralisação, greve, piquete, etc, etc. Os vários movimentos que a gente foi lá em manifestações, o lema era que se vaiam todos, que todos vão embora. Todos vão embora. O que que produziu aquele movimento todo, os movimentos sociais? Produziu uma saída dentro do peronismo, que foi o Nestor Kirchner, que depois teve um papel central. O que que nos leva a essa análise? Se você não tinha um partido político, claramente, de esquerda, como nós temos no Brasil, no caso PT, como principal partido, o presidente do B, etc, para a frente ampla no Uruguai, então leva a isso. Então, nós estamos muito claros, por mais que nós possamos mobilizar, fazer e etc, a disputa estrutural se dá com a disputa do Estado. E a mudança do Estado se dá com você entrar e disputar e ter uma maioria no Legislativo, ter o governo executivo e colocar o judiciário sob controle popular. Então, sem partido, isso não consegue. Perfeito. tem uma experiência, Arthur, muito interessante, muito positiva, mas que nós temos que dialogar muito com esses setores mais jovens, que foram das ocupações das escolas. Eu acompanhei muitas ocupações lá no Paraná e havia uma certa ideia exacerbada da horizontalização. Então, não tinha hierarquia, não tinha chefe, não tinha nada. Aí você não tinha diálogo também. Então, você tem que trabalhar como você chega. o que eu acho que é importante? Eu acho que a Fundação PCO Abramo, ela primeiro já participa da jornada. O que nós queremos é que participe muito mais. Participa da jornada quando elaboraram um curso virtual sobre o livre comércio, que aí já foi no marco da jornada, que é extremamente importante. E nós estamos usando e vamos usar esse curso, não só no Brasil, mas em vários outros países e no interior da CSA. articular outras fundações. A partir daí, a estar junto e contribuir de uma maneira ativa e de formulação. Porque a capacidade de formulação de vocês é muito importante. É um acúmulo que a Fundação tem. E o terceiro elemento importante é produzir uma formulação política que ajude o PT a entrar até a alma na jornada. E eu acho também que ajuda muito as formulações que a gente tem na Fundação e ajuda muito as experiências que a gente teve nos anos 90. Eu acredito, Arthur, que frente a essa onda que nós temos conservadora, o golpe no Brasil, a direita na Argentina, aqueles setores que se posicionarem como oposição global a isso e defender o acúmulo anterior vão estar melhor posicionados para a virada. Entendeu? Então, eu acho que essa formulação é muito importante. Por isso que a jornada é muito clara. Nós temos um lado de juntar o povo aqui, nós temos um lado de desfazer a oposição aqui, nós temos um lado de defender a democracia. E nós nos opomos ao governo Temer no Brasil, ao governo Macri e não é uma oposição partidária ou coisa parecida. É uma ideia de concepção programática. Então, eu acho que a fundação tem muito a contribuir. Nós esperamos que ela participe nesse ano de toda a construção e nós não queremos construir uma relação com as fundações e os partidos de solicitar ajuda. nós queremos parceiro político do mesmo pé de igualdade nosso. Constituição coletiva. Constituição coletiva, formulação coletiva e etc. Então, nesse sentido, eu acho que a fundação cumpre um papel muito importante. Acho que essa conversa nossa hoje é uma demonstração disso, que vai estar na página, vai estar aí nas divulgações da fundação e nós vamos pedir permissão à fundação para que as formulações que a fundação faça, nós possamos utilizar no conjunto do sindicalismo das Américas como parte integrante dessa construção coletiva. Perfeito. Bom, acho que a gente está aí chegando ao final da nossa entrevista. Tenho certeza que nós todos da fundação e todos os ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais conseguirmos, acho que com essa entrevista, colocar claramente novas e energéticas propostas para unificar as lutas e para organizar a esquerda não só no Brasil, como também em vários países da América Latina. e a CSA e a Fundação Persio Abramo com certeza vão estar ao longo de 2017 atuando conjuntamente, Rafael, pode ter certeza disso, na construção da jornada dessas propostas e principalmente no fomento à elaboração, mas também à participação efetiva dos nossos dirigentes, dos nossos militantes para estarem presentes nesse conjunto de atividades que nós vamos ter ao longo de 2017 e principalmente debatendo como virá esta página que nós estamos assistindo em alguns países da América Latina e do Brasil não é diferente com o golpe, porque eu me lembro que eu dizia uma frase, a luta depois da privatização, mesmo uma luta difícil, complicada, quando a gente lutava, quando eu ainda era presidente do Sindicato dos Eletricitários lá em Campinas e no auge da década de 90 com os tucanos vendendo as nossas empresas a preço de banana, a gente dizia isso para os trabalhadores e você me fez lembrar agora com aquela fala a respeito das eleições diretas como a gente se sentiu naquele momento e uma parte nossa que está assistindo isso hoje com o golpe que aconteceu e parece uma certa preocupação no que fazer, como é que vai ser, como é que a gente agora vai fazer as coisas acontecerem e nós estamos vendo que tem propostas e tem formas de atuação muito importantes e eu quero agradecer em nome da Fundação Pessoa Abramo muito pela tua presença, pela tua participação e principalmente pela tua chamada e a luta para continuarmos nessa briga que com certeza vai ser muito importante no próximo período. Então obrigado pela presença. Eu que agradeço foi uma honra estar conversando com a população nossa que assiste nossos militantes com você e é um prazer reencontrá-lo e saber que nós estamos juntos ainda na luta. Maravilha. Obrigado. 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 Obrigado.